Oi pessoal, tudo bem? Eu vou te mostrar como excluir uma conta do Kawai de forma permanente. Já aqui no app do Kawai, vamos acessar primeiro a opção de perfil. Aqui em perfil, vamos apertar nos três pontinhos. E agora vai em configurações. Nessa parte você vai apertar em gestão de conta. Vamos encontrar finalmente aqui a opção de excluir conta. É só apertar em cima. Nessa parte, eu recomendo que você leia todo esse texto. Dito isso, você vai apertar em eu li e entendi tudo. E em seguida aperte em continuar editando. Pessoal, aqui você vai precisar fazer login com a sua conta de e-mail. A conta de e-mail vinculado ao Kawai. Para isso, aperte em continuar com o Google. E então selecione a sua conta de e-mail. Já aqui nessa parte, você vai selecionar o motivo da sua exclusão. E por fim, aperte em excluir minha conta. E finalmente para terminar, aperte em tenho certeza. Fazendo isso, você consegue excluir sua conta do Kawai. O Kawai vai demorar 30 dias para escolher sua conta permanentemente. Bom pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.